Música São Paulo, aqui é o Daniel Weichinger A gente trabalha na Nokia Simis Networks Trabalhamos com Python e com Django E, bom, essa palestra Padrões Padrões são soluções, né? Que várias pessoas acabam chegando na mesma solução Que pode se aplicar a contextos diferentes Então a gente dá um nome de padrão E aqui a gente vai falar de padrões de testes automatizados Para Django Muito do que a gente vai falar aqui serve para qualquer aplicação Python Mesmo que não seja web Já outras vão ser específicas para Django Mas como o nosso foco, o nosso trabalho é Django Então a gente vai tentar sempre enfatizar nisso Beleza Então tá Já vamos para o próximo já Beleza Primeiro quando a gente vai falar de testes A gente tem que pensar Que a gente quer fazer testes automatizados de qualidade Quando a gente começa a automatizar testes A gente tá aprendendo a automatizar A gente vai aprendendo a usar as ferramentas básicas aí De um teste Rocks, etc E elas são muito fáceis de serem utilizadas A API delas, a biblioteca delas é muito simples Então a gente vai mandando bala nos testes Vai mandando bala Começa a criar aí lá uma quantidade enorme de testes E isso ajuda bastante, né Só que daí tem um tempo A bateria de testes vai crescendo Vai tendo dezenas de testes Centenas de testes Até milhares E daí chega um momento Que para a manutenção nesses testes Acaba sendo muito custoso Porque os testes que a gente escreveu Há uma semana atrás Há um mês atrás Que a gente já nem lembra mais Podem começar a quebrar Por alguma razão Porque deveria ser quebrar mesmo Ou então por causa de alguma outra funcionalidade Que entrou no sistema Acabou quebrando o teste antigo Então o trabalho de manter os testes automatizados rodando Acaba sendo muito custoso Com aqueles testes que a gente faz ali A torta direito Que é o que acontece quando a gente está aprendendo A fazer testes automatizados Então A gente tem que se preocupar Em criar testes De qualidade A gente pode listar aí Várias características Para a gente identificar Se um teste é bom ou não As principais aqui Para você ter certeza Para ter uma confiança Aliás Se o seu teste está bom ou não Está em negrito Ele é repetitível Então você pode executar ele Uma, mil vezes Que o resultado sempre vai ser o mesmo Ele tem que ser simples Legível Claro Não tem que ser Um teste com 50 linhas Aí já é um sinal Que tem alguma coisa errada Então é difícil de entender É difícil de você saber O que você está querendo testar Então já é um ponto ali Para você parar Para pensar o que precisa ser melhorado E outro fator muito importante Também Ele tem que ser independente Então ele tem que ser independente Um teste dos outros Independente de sistemas externos Porque se não cai o sistema externo O seu teste para de falhar Então Um teste foi removido O outro começa a falhar Então os testes tem que ser independente Se você conseguir rodar ele Sozinho Ou dentro de uma bateria de testes É um sinal que o teste está bom Próximo Tá Dado que agora Nossos testes estão tão legais A gente pode ter uma grande variedade De tipos de testes Que a gente pode fazer Testes de performance Carga, estresse Testes de correção Testes de unidade Testes de integração Com banco de dados Testes com sistema de arquivos Tem uma infinidade Se eu olhar a bibliografia De testes de software Tem lá uma dezena De definições Teste de instalação Teste de aceitação Funcional Cada biblioteca Também dá os nomes Diferentes Para cada tipo de teste Também fica mais confuso ainda Mas na essência A gente tem Em geral Três tipos de testes Os testes mais Básicos São os testes de unidade Ou testes De uma funcionalidade Única do sistema Pode envolver o banco de dados Seria mais um teste De integração Com banco Depois a gente tem os testes Aqui que já Começam a aparecer Mais testes Do cliente mesmo Que acabam Envolvendo Vários pontos Do sistema Pensando Já de forma Síncrona Com diversos servidores Rodando Com Mod de base Configurado Que daí Os testes vão ficando Um pouco mais complicados E os testes já Muito de nível Que é na interface mesmo Que é o que o usuário Vai ver E A essência É o seguinte O que a figura Quer dizer Da Lisa Crispim Aqui é um tijolo Um tijolo Quer dizer que Esses testes de unidade São os mais robustos Eles são os mais simples São mais fáceis De serem inscritos São os mais fáceis De manter E são os que dão Menos trabalhos E são O que mais O mais útil Para identificar Bugs Problemas de correção No seu aplicativo Então a boa estratégia Para quando a gente For começar a automatizar Os testes É a gente ter Muitos testes De unidade Nas regras de negócio Testes Testes Com integração Com bug de dados Sistema de arquivos Etc E tal Aqui são É uma madeira Um pouco mais frágil Que são os testes Já Alguns testes De integração Com outros ambientes Do sistema E poucos testes Ainda de interface Não adianta você Querer testar Todas as suas regras De negócio Pela interface Todos os casos Possíveis Pela interface Porque manter os testes De interface É horrível Você muda o layout Do seu site Quebra o teste O cara coloca uma figurinha Mudou a cor de verde Para azul Pode quebrar o teste Isso começa a dar um trabalho Tremendo ali Então é essa ideia Tentar se concentrar Primeiro Em criar bastantes testes Bastantes testes de unidade Para as suas regras de negócio E tal Depois Você vai pensando Em criar outros Outros tipos de testes Essa é uma abordagem Ruim De ser utilizada É quando você Fala Pô Teste de aceitação Pô É muito legal O cliente aqui Escreve o teste Para a gente Define as regras De negócio Muito bem Conseguindo simular O cenário De teste perfeito Com o ambiente De teste idêntico A de produção Está tudo perfeitinho É uma maravilha Só que daí Você começa a criar Um monte de teste Depois para manter Vai ser bem custoso Então Você acaba deixando de lado Os testes de unidade Aqui Acaba se concentrando Naqueles E essa abordagem A longo prazo Vai ser Tá E bom Pensando no Django Ligando isso ao Django O Django Ele é um Framework NPC Para a web Mas Como eles gostam De se definir É um MTV Módulo Template View A View E o template São Mais ali relacionados A exibição Dos dados Mesmo E não fica Um lugar definido Claro Onde você vai Pôr as suas regras De negócio Com o Django Então Uma Que é muito comum É o pessoal Começar a colocar As regras de negócio Nas Vios E isso acaba Dificultando Na hora de você Querer automatizar Os testes Porque daí você Para você testar Uma lógica Ali no seu banco Você vai ter que Ficar criando Requestes Posts De repente Tratar com Alguma chamada AJAX Que não tem nada A ver com a sua Regra de negócio A sua regra de negócio Deve funcionar Com a JAX Com uma Requisição Simples Seja lá o que for De forma Independente Assim como Seus testes Também Devem ser Independentes Da de como Ele é chamado Então Primeira Dica bacana Que é você Separar as regras De negócio Da sua aplicação Onde é mais Apropriado Para elas São os módulos Através de métodos Da instância Distância deles Managers Criando signos Em alguns casos De ligação Entre aplicações Diferentes E criar classes Utilitárias Também Se for necessário Outro ponto Importante Também É que O Django Até a versão 2.2 Muitas das Funcionalidades dele Das views Não são orientados A objetos Alguns dos testes Podem até ficar Um pouco mais Complicados De serem feitos Porque a gente Não consegue usar Os objetos do Blaze Que facilitam muito Para criar testes Robustos Que não fiquem Quebrando toda hora Quando a gente Está testando Principalmente Com outros sistemas Com bibliotecas externas E tudo mais Então Só um ponto Para se orientar É o seguinte Para fazer testes É muito mais fácil Você fazer testes bons Em objetos simples E objetos Com poucas responsabilidades Do que você Sair testando Ou um objeto Muito complexo Muito grande Ou mesmo um método Uma função Que tenha Faça mil coisas Ali dentro dela Então é só Uma dica Também Para fazer isso aí E essa biblioteca Moquito Python Em particular É Que a gente mais gosta Para trabalhar Para criar Box Testes Tem outros Tem outros também Mas essa é uma Bem simples Aqui a gente Vai mostrar Só algumas Ferramentas Algumas Principalmente A gente vai focar Algumas que a gente Criou Na nossa equipe Tem os membros Aqui Assistindo Também E aí depois A gente vai citar Cada um deles Bom Teste de integração Com banco de dados Então esse já É o foco Lá daquilo Da gente Querer criar Aqueles testes Bem robustos Tentar se focar Bastante nessa parte Quando a gente Está fazendo Aplicações de âmbito Então quando a gente Está trabalhando Com banco de dados A gente pode ter lá A gente pode querer Utilizar Um departamento De QA Isolado Que vai ter Um banco de dados Único De teste E tal O problema disso É que Os dados Vão ficar compartilhados Entre diversos testadores E tal Daí quando começa A ter dados compartilhados O teste de uma pessoa Pode atrapalhar O teste de outra Então essa não é Uma boa estratégia Para você Testar Então a ideia É você criar Bancos de dados locais Ou enquanto Você está desenvolvendo Principalmente em memória Já com SQLite 3 Até você ganha Um pouco de desempenho Aí também Só O geralmente 99% dos casos Você não usa SQLite 3 Em produção Então Você é interessante Ou em um ambiente De integração contínua Ou mesmo localmente Você executar Os testes Também no seu banco De dados real No mesmo Que você utilizará Em produção Então o Django Já fornece A própria Proteca de testes Ali dele Já É uma mão na roda Para isso Ele já cria Já as tabelas Os esquemas Joga fora Todos os dados Depois que a gente Cria No caso de teste Isso já é um padrão De testes automatizados Que foi identificado No passado E o Django Já aplicou dentro dele E já está ótimo A gente sai usando E já facilita um monte Para criar testes bons A gente acaba tendo outros Que são dados estáticos Que vem por padrão Um incentivo do Django A utilizar esses dados estáticos Que é um mau negócio Que é um antipadrão A gente tem também Dados compartilhados Que também A gente pode criar as features Que a gente vai falar Para frente Que pode Cair no mesmo problema Que é o de utilizar Bancos de dados Comum a vários testadores São vários testes Utilizando um dado Comum E também performance Quando uma bateria de teste Costuma ser muito lenta Ela vai atrasando Bastante O desenvolvimento Vai atrapalhando A produtividade No dia a dia Você quer ficar Existindo testes toda hora Então a gente vai falar Aqui várias coisas Tanto de teste Para a performance Do programa E a gente também vai falar De uma ferramenta Só mostrar um pouco De ferramentas Para melhorar A produtividade Durante a automação De teste Como a gente mostrou No primeiro slide Os testes Têm que ser rápidos Porque eles têm que ser Essencialmente Confortáveis de rodar O teste Faz parte do nosso dia a dia E a nossa aplicação Tem cerca de mil testes Que quando rodam No servidor SQL Server Que é o que a gente usa Em produção Tem um tempo Duas vezes maior Do que O que a gente roda No SQLite Então eu tenho Uma experiência prévia Com Postgres E Enfim Eu não era responsável Nesse projeto Pela configuração Em produção Mas a gente ficava Esperando o Postgres Trabalhar Durante um bom tempo Porque a gente tinha Uns testes Que trabalhavam Com o MPTT Criavam uma estrutura Gigantesca Então basicamente A gente rodava os testes E tomava café E depois voltava Para ver como é que era Uma dica interessante No Postgres Em particular Que eu conheço mais Configure Conheça o seu banco de dados E configure Para um ambiente De desenvolvimento Para um ambiente De teste Então você não precisa Reproduzir As configurações De produção Nele No caso Eu chamo essas configurações De MySQL Mode Do Postgres Você desliga A sincronização E configura A utilização De memória dele Isso eu fiz Em uma máquina Com 4 GB de RAM E a gente reduziu Em 10 vezes Para a configuração Padrão Quando a gente Não conhecia Tanto no começo O banco A gente sentava E esperava Os testes Mudarem Próximo Só voltar aqui Um pouquinho Sobre dados Estáticos Teste com dados Estáticos Beleza Esse é o jeito Padrão Da gente O primeiro modo A primeira solução Quando a gente Vai fazer um teste De um select De um banco Que a gente Vai fazer A gente cria Aqui duas pessoas Duas pessoas quaisquer A gente quer testar Se o select Está filtrando Corretamente Então a gente Está buscando Uma pessoa Com parte do nome Não adianta Tem que retornar O primeiro objeto E o segundo Não Daí a gente Faz as verificações Se o objeto Foi encontrado E que não E que o outro Não foi encontrado Corretamente Aqui o lance É o seguinte Aqui a gente Cria Para você criar Uma pessoa Você vai ter As constrências Do banco de dados Então vai ter As constrências De se ela pode Ser nula Ou não Se um campo Pode ser nula Ou não Se o campo Tem que ser único Ou não Então quando a gente Vai criar Esse cenário de teste A gente tem que Tomar cuidado Com isso Então aqui A gente tem que No caso Aqui ele criou Dato de nascimento Nacionalidade Tudo que são Campos que eram Obrigatórios Do nosso modelo A gente teve que Popular esse dado Para inserir O registro no banco Para saber Se os nossos Testes Estão Para saber Se a nossa Query está buscando Então aqui Você vê que a gente Usou aqui Um, dois, três Tem que popular Quatro campos Sendo que apenas Um deles Só um nome É importante Para o nosso caso De teste Então os outros Três campos A gente chama De objetos Tolos Dummy Optics A gente só cria Ele para o teste Poder funcionar O que não é legal Porque o teste Fica mais extenso Polui o teste É mais chato de escrever Imagina escrever Mil testes Desse Enche o saco Daí uma solução Só para melhorar O padrão Já vem no diâmetro O padrão É você criar Uma Picture Static E trazer Todos aqueles dados Que poluem o caso de teste Jogar por um arquivo de texto Pode ser de insom IML SQR E tal Jogar e separar aqui A gente dá um ID Para ele e tal E depois usar Em um caso de teste Então todos aqueles dados Já sumiram Daí aqui a gente só chama Pelo ID A gente já sabe Qual o dado Que está lá E faz o mesmo teste A gente só busca Aqui pelo ID Pode buscar de uma outra maneira Daí Essa solução Que é uma solução Que o diâmetro propõe Por padrão É péssima É péssima Ela foi Talvez uma solução Que melhorou Bastante no passado Mas que hoje em dia Já existem ferramentas Que isso aí já devia ser Eliminado Já nas versões 1.3 1.4 Porque isso prejudica Mesmo A criação de bons testes Automatizados Então Primeiro Aqui você já não sabe De cara Você já tem que olhar Em outro arquivo Em outro lugar Para saber Se o teste Está correto ou não Porque eu já nem lembro mais O 1 e o 2 O que está populado lá Eu já nem lembro mais Eu olhando aqui para o slide Imagina você escrever Esse teste Há uma semana atrás Se falhar o teste Vai demorar ali Uns 5 minutos 10 minutos Até depurar o teste Para saber Por qual motivo Que ele está falhando O ideal é o seguinte Falhou o teste Tem que ler 5 linhas de código E tem que saber exatamente Em qual daquelas 5 linhas Está o seu problema Essa abordagem Não é bacana Então Daí agora Já existem ferramentas Que geram Aqueles dados Todos De maneira Dinâmica De maneira Automática Ele detecta O seu campo Ver o tipo Do seu campo Se é texto O número Se tem que ser único Ou não Já cria para você Então aqui a gente Só faz esse get Pessoa Ele vai retornar Uma pessoa Com dados vários Ele já vai ver Para você Se aquele campo Está nu E não E daí aqui Você especifica Só os campos Que vão ser o texto Do seu teste No caso A gente só precisava Do nome Então a gente Só seta o nome dele E pronto Aí a gente usa Para o caso de teste Existem diversas Ferramentas Que fazem Que trabalham Com isso Um monte Umas dez Semelhantes As mais legais São as brasileiras Teve uma também Que foi apresentada Nos primeiros dias Acho que da Pai do Brasil A Mami E essa aqui também É brasileira Foi permitida Para o nosso time Também Então a minha opinião São as mais As mais robustas As mais simples As mais legais Para o caso de fazer Os testes Bom, aí são outras soluções Que a gente também Foi criando A gente foi criando Alguns decorators A gente infelizmente Nosso trabalho A gente tem que usar SQL Server Daí a gente Alguns testes A gente tem que usar Queres estáticas Não pode usar O evento de âmbito Então alguns testes Não rodam na SQLite E a gente quer Rodar em alguns momentos SQLite Em alguns momentos SQL Server Então a gente criou Uns decorators aqui Utilizando Lendo Essa variável Que está nos sets Para saber qual banco De dados ele está carregando Para saber se a gente Executa aquele teste Ou ignora ele Daí aqui até O NUDIAMO 1.3 Eles criaram Essa decorator nova Para saber se o banco De dados de teste Suporta uma funcionalidade Específica também Então já é uma A gente vai ser utilizada Outro Agora pensando Naquele triângulo Que a gente falou Então a gente já Focou bastante Ali na parte Focou ali Já na parte Das regras de negócios Utilizando os dados Uma forma De a gente criar Pelo menos Um mínimo De testes Para a gente Fazer O teste Das views Dos templates Das views Seria para a gente Fazer um teste Simples Teste de fumaça Onde a gente Só vê se algo Não drástico Aconteceu Se algo Se uma exceção Explodiu na cara Do usuário Por exemplo Então daí A gente criou Um crawler Aqui a gente Eu pus aqui Só para Bem simples Só os docs Só para caber na tela Mas Depois até isso Depois a gente vai A gente não disponibilizou Ainda com uma ferramenta Mas depois a gente vai A ideia é jogar No GitHub da vida Quem quiser Se tiver interesse Pelo bode Também conversa Para a gente A gente pode mandar A tela Mas a ideia É criar um crawler Que ele vai começar Ele entra na barra Na página Que você quiser Principal do seu sistema Ele vai procurar Todos os links Das suas páginas Vai ver os links Interessantes E vai navegando Entre eles E vai só ver Se teve algum erro HTTP No primeiro método Get Acerto Ele entra na página Ver se não deu Se teve algum erro Com status 200 De ok Se deu Tá beleza Caso contrário A gente passa Para a frente Para desempenho Também A gente usa Bastante o Tubar Que é bem Conhecido E a gente criou Para fazer Alguns Alguns testes Para fazer Algumas verificações Mais precisas A gente acabou criando Os decorators Para saber Por exemplo Executar Quanto teste Está demorando Quantas queries Foram executadas Que é uma das causas Principais De problemas De performance Com o Django Então a gente Começa a executar Muitas queries A gente consegue Contar quantas Tão Quantas tem Profiler também Onde grava Já só um arquivo De log Já para facilitar A gente vai fazer Um profiler De um método De teto Só coloca A gente coloca Um arroba Profiler também Então isso aqui Também a gente Não colocou Um código Só para citar Só uma observação Em relação a isso Isso aconteceu De todas as queries Que rodam As vezes você tem Centenas Milhares De páginas Dentro De um portal Se você Com ferramentas Como o Frontload Ou o Frontload Em Python Mas tem Outras Como o CERJ O AB Do projeto Apache Te ajudam Não só A fazer Essa medição De performance Como identificar Pontos de gargalo Sobre os quais Você aplica Essas técnicas Pontualmente E para finalizar Para pessoas Que já estão Bastante experientes Em TDD Só uma última observação Isso é muito legal Mas a gente Não fez isso No próprio projeto A gente olha Pontualmente Agora que a gente Está começando A se planejar Para identificar E a gente Teve problemas Com isso A gente fica Caçando o agulho Em palheiro Para identificar Problemas É a ideia Do projeto Ali É sempre a gente Vai rolando Melhores soluções A gente vai jogando Numa aplicação Separada Quando a gente Acha bacana A gente joga Ali para o GitHub da vida Que é o que aconteceu Por exemplo Com o Bazinga Que foi O Jurens Que está aqui Na plateia Também Que a ideia É a seguinte Quando você está Bem experiente Com o TDD Você quer ficar Executando os testes Ali A todo segundo Então Primeiro Para você ganhar Um tempinho De você deixar De executar os testes Você já pode usar O TDD Que ele já Identifica Se algum arquivo Foi salvo No seu Workspace Ali Toda vez que ele For salvo Ele já vai executar Os testes Automaticamente Só que daí Você tem uma bateria De teste Com mil Cenário de teste Isso aí Pode demorar Três minutos Dez minutos Para rodar Três minutos Para rodar Então Acaba não sendo Muito prático Você fazer TDD Com isso Então Um jeito De otimizar Essa execução É você Executar Só os testes Que são necessários Porque Uma alteração Do código Não vai quebrar Todo o seu sistema Não pode quebrar Todo o seu sistema Pode quebrar Ali uns Três módulos Pelo menos Agora Como que você sabe Quais módulos Ele pode quebrar Ou não Ele tem um jeito De fazer isso É você começar A navegar Pelos importadores Pelos objetos Que estão sendo Utilizados Por aquele arquivo Que você salvou E daí Ele verifica Os testes Desses módulos E executa Só os testes Pertinentes E daí É o que o Bazinga Faz Então Quando você Está Fazendo TDD Com essas duas Ferramentas Juntas Com o nose Que é a dependência Que se Bazinga Com o nose A produtividade Aumenta bastante Peraí Antes disso Eu queria apresentar De novo O Paulo O Paulo Cheque Fez mestrado Em testes E é o nosso Mestre Então eu queria apresentar Uma citação Dele Que incitou Uma segunda citação Nossa A gente anota E põe Dá crédito a ele Todos Em todos os comentários Que ele faz Eu me inspirei E fiz uma Que exclui Tudo que a gente falou Não precisa testar Gente Faz certo Que dá certo Se fizer tudo certinho Não precisa usar Numa ferramenta Dessas A certa De primeira Uma última Informação Estamos contratando Profissionais De Django E Python Que queiram Se unir A uma equipe Talentosa Talentosa Podem levantar A mão A companhia do Vermeck Felipe Weitman Juarez Boc Ou Juca E outras pessoas Também Podem entrar Em contato Com a gente Paulo Cheque Ou Daniel E é isso Perguntas Diga Eu queria saber Que ao vocês Mencionarem Algum dos Etapos Dos testes Eu vi que Algum se pode Alguns pode Solucionar Com BDD Vocês estão Caminhando Para isso Eu vi que tem projetos Brasileiros Muito bons De BDD Em Python Por exemplo A Bioletus Que seria uma cópia Do Cucumber Eu Praticamente Eu uso o Cucumber Há muito tempo O RSpec Um Ruby E eu vejo que Aos poucos Foi abandonando O Test Unit E o MiniTest Porque já me dão Segurança Para fazer esses testes Tem alguma coisa Assim caminhando Para isso Até mesmo Para enriquecer Um pouco mais A parte De testes Posso A resposta curta É Nesse projeto Não Eu usei Um projeto Anterior Por um colega Que adora BDD Mas eu Confesso Que Antes desse projeto Eu trabalhava Com clone E eu usei Bastante Doctest E Eu no começo Fiz uma associação Entre BDD E Doctest Quem não sabe O que é BDD Tem Se quiser Alguém não sabe Levanta a mão Todo mundo sabe O que é BDD Eu não lembro A sigla Mas você testa Por comportamento Você define um cenário Behavior É Qual é o nome Behavior É Na verdade BDD É só um termo novo Que é exatamente a mesma coisa Que BDD Exatamente a mesma coisa Ele só muda O linguajar Então em vez de você ter O linguajar de testar Que dá ênfase Que você vai fazer Teste Teste Você testa alguma coisa pronta Se não testa algo Que não está pronto Que é a nossa noção De teste É isso E behavior É justamente para você Dar uma noção De como o sistema Deveria se comportar Então é Só para mudar A sua cultura Na hora de automatizar Os testes Mas na prática É a mesma coisa Que no BDD É o que é o TDD As ferramentas Assim Só concluindo O que eu queria dizer É que Você tem que usar Ferramentas confortáveis Esses conceitos Vários conceitos Que a gente apresenta Que são confortáveis para você Os conceitos se aplicam Tanto a BDD Vários dos conceitos Que foram apresentados Quanto a TDD Ou como o Paulo disse Nem dá para fazer Tanto essa distinção Se você está fazendo Teste unitário Seja usando UnitTest Ou BDD Você está fazendo Teste unitário Se você Enfim E se você gosta De BDD Use O que eu ia dizer antes É que eu usei DocTest E a mistura De texto Texto Em linguagem humana Com testes Me atrapalhou um pouco Mas BDD É mais enxuto Do que DocTest E você Faz um texto Escreve Em português Em português É bom no escrever Porque ele Ele se atrapalha um pouco Com caracteres acentuados Principalmente quando você usa Isso dentro Dos testes Então Eu fiquei Assim Guardei numa caixinha Uma hora dessas Eu brinco com BDD Bom pessoal É isso aí O nosso tempo já encerrou Então vamos agradecer Aplausos 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 Aplausos